Meu mestre, seja quem for, me ajude a compreender, me ajude a não temer a verdade que cabe em mim, a verdade que cabe em nós. Muito boa noite, contente e feliz de estar aqui compartilhando muitas novidades com vocês e muitos acontecimentos, para que a gente possa, a ideia dessa live surgiu, para que a gente possa ter um entendimento comum sobre tudo o que está acontecendo nesse momento no Vale da Rainha, com as mestras búfalas, agora mestras búfalas de Cunha, com a nossa operação como um todo. Os chamados também que a gente recebe para, a partir da hora, eu gosto muito desse cântico, ou seja, a partir do momento que a gente consegue suportar a verdade, a partir desse instante, então a gente também recebe convites, porque na hora que essa verdade é revelada para nós, de como a gente trata mestres animais, de como tem seres que precisam da nossa ajuda, Então automaticamente a gente recebe convites, e aí é inevitável que a gente não se transforme em um ativista, através das mudanças que são operadas em nós, mudanças são operadas também ou inspiradas em outras pessoas. Então, outra vez, a ideia dessa live é que a gente possa olhar sem som, hum, e agora? Som, e agora? Fiquei em dúvida, fiquei em dúvida, tem som, ótimo, agradeço, Lúcia, agradeço, parece que uma pessoa não está ouvindo, mas enfim, tem som aqui. Então, outra vez, a partir da hora que a gente consegue suportar a verdade do que está acontecendo no mundo, a gente tem como interagir com essa verdade. Quando a gente entra em negação, quando a gente acha que é muito, quando a gente não quer ver, então fica difícil a gente chegar numa solução, porque nem o problema a gente está reconhecendo. Outra vez, aqui existe muita coisa nesse instante, e eu vou deixar esse convite já agora para a gente aqui, para a gente suportar, esse convite para a gente suportar a verdade, e suportando essa verdade que a gente possa atuar para aliviar o sofrimento que existe hoje no mundo. Eu vou chamar para essa live, para conversar junto comigo, com vocês, aqui, a Lari, que é uma amiga, que é uma parceira, e uma pessoa que a gente conta muito aqui, mestres animais contam muito. Opa, deixa eu só ver se ela já está... E então, a gente conversa. Não sei se ela já está na live, mas já mandei para ela aqui o convite. E aí, chegou. Acho que assim, eba. Oiê. Oiê. Boa noite, Lari. Boa noite. Muito agradecida. Vocês me ouvem bem? Está tudo certinho? Uhum. Então, tá. Tá, sim. Muito agradecida, Lari. Estava conversando, comentando rapidamente, antes de você aparecer, que a ideia dessa live surgiu. O Cleitão está aqui, tem muitas pessoas queridas na live já com a gente. A ideia da live surgiu para que a gente consiga comunicar de uma forma clara tudo o que está acontecendo, que não é pouco. Para que a gente tenha um entendimento comum sobre a situação atual, não só das Mestras Búfulas de Brotas, mas também da Operação do Vale da Rainha, e muito além do que algo que seja o Vale da Rainha, hoje o que acontece até nas reflexões que a gente precisa fazer sobre o aquecimento global, sobre crise climática, sobre a natureza, que está completamente afetada por causa do nosso estilo de vida. Então, eu chamei a Lari aqui para isso. Inclusive, a ideia da live foi dela. Inclusive, eu sou muito grata da Lari. Temos poucos assuntos essa semana, né? Exatamente. E vou passar a voz para você, Lari. Para quem não conhece a Lari, eu recomendo que siga e que participe ativamente de todos os convites que ela coloca e de todo o serviço que ela presta para benefício dos seres. Sim, obrigada, Pathy. É, a gente teve essa ideia porque aconteceu muita coisa, desde a semana passada, da crise climática, enchente, o acidente em relação ao Vitor, a passagem do Mestre Árvão ontem. Então, são vários assuntos e a gente entende que as pessoas podem até ficar um pouco deprimidas de, nossa, quanta coisa triste está acontecendo. Inclusive, num momento desse, parar de seguir, né? Não quero mais ver esse tipo de coisa, que, na verdade, é exatamente o contrário que a gente precisa nesse momento. Então, a ideia foi atualizar todo mundo um pouco de tudo que está acontecendo, das coisas tristes e também de coisas que podem vir a acontecer nos próximos dias, que serão coisas felizes, para a gente estar todo mundo na mesma página e todo mundo de mão dada aqui, né? Pathy, vou te pedir para olhar aqui nas solicitações, que eu estou tentando te mandar uma solicitação pela outra conta também. Não sei se vai dar certo, assim a gente consegue... Tá, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Mas vai falando enquanto isso que pode dar tudo errado. Tá bom. Mas aqui, enfim, eu aceitei. Entendi o que você estava dizendo. Ótimo. Deu certo. Então, gente, de novo, a ideia dessa live é para que a gente possa... Todo mundo está com o mesmo entendimento sobre tudo que está acontecendo. E a gente, dentro desse entendimento, poder também receber esses chamados do nosso coração, do que a gente precisa fazer para atuar para alívio do que está acontecendo, no mundo, inclusive. Quando a gente fala do desastre que aconteceu, das Mestras Búfalas, dessa tragédia que aconteceu na vida delas, automaticamente, a gente é convidado para olhar o nosso consumo, especialmente de laticínios. Ou seja, o veganismo acena para a gente. Agora a gente está num outro momento onde elas são usadas de novo para que a gente preste atenção em algo que, de repente, a gente não está mais focando, que é a crise climática. Então, elas, de novo, trazem para nós a necessidade de a gente olhar. E por que elas? Porque para onde elas foram? No bairro da Cátioca, em Cunha, uma região que está profundamente afetada pelas chuvas. chuvas que não foram vistas dessa potência, nessa intensidade. A gente não tem referência desde quando não se chove assim. Provavelmente, nessa intensidade, é a primeira vez que chove desse jeito. Então, agora, o convite é para que a gente realize o tamanho da influência negativa que a gente tem exercido na Mãe Natureza. E aí, outra vez, o convite para nós é que a gente possa se conscientizar, porque é o nosso estilo de vida que está causando isso. Lari, eu não sei se você conseguiu te fazer o que você queria. Não consegui. Tá. Tudo bem. Tá. Mas se você quiser, eu tenho de novo. É que eu passei aqui um negócio errado e... Deixa eu tentar mais uma vez, mas vamos lá. Tá, já. Bom, tudo bem. Eu acho que o importante é que depois qualquer coisa a gente salva naquele contexto de três ou de dois e um e ver. Mas eu queria que você, em algum momento, falasse um pouco também, Lari, sobre essa questão da crise climática. Ou seja, as tuas impressões, ou seja, alguma coisa que você queira compartilhar. E também quero colocar para as pessoas, antes da gente ir para esse bairro da Catioca, antes da gente falar sobre as bestas e as búfalas de maneira geral, também comentar aqui a respeito da passagem de Mestre Arou. As passagens, quando a gente faz um trabalho de resgate, as passagens são algo, um assunto, que a gente precisa fazer as pazes. Porque quando a gente está falando de ambientes de tragédia, embora a gente não queira, a gente vai lidar com seres que a gente vai conseguir colocar alguns dias a mais, às vezes. Algumas semanas. E nessas semanas, a gente precisa valer a vida toda do indivíduo. Se a gente ficar numa situação onde a gente diga eu não posso lidar com esse assunto da morte, eu não posso lidar com a passagem, eu sofro demais. A gente ainda está falando da gente, gente. E o que eu quero deixar aqui é que a gente precisa crescer. A gente precisa crescer para o serviço. Eu entendo que a morte, que a passagem, que a dor, que o sofrimento, não sejam assuntos que a gente queira lidar no cotidiano, mas são assuntos que estão em voga no mundo. E a gente rejeitar esses assuntos, a gente também vai rejeitar momentos que podem sim ser mágicos na vida. Como a gente está ao lado desses seres, prestando o serviço que é possível prestar, ainda naquele espasmo de vida que a gente conseguiu acompanhar. Então, antes da crise climática, sobre o Mestre Árvon, eu também vou pedir, a Lari conviveu também com o Mestre Árvon para que a Lari fale alguma coisa nesse sentido. Enfim, algo que queira comentar, Lari. Toda vez que a gente toca nesse assunto, Pathy, e infelizmente não são poucas, é um grande tabu para as pessoas. E eu tenho certeza que todo mundo que está nessa live, recentemente, ou há algum tempo, ou está em vezes de perder alguém, seja um ente querido, um animal de estimação, e o quão é difícil para essas pessoas passarem por isso, e o quanto dura esse luto. E aqui não tem certo ou errado, não é para você viver o seu luto, não, muito pelo contrário. Mas todo mundo, de alguma maneira, enfrenta essa situação, que é a única certeza que a gente tem na vida. E o santuário acontece isso com uma certa frequência. A gente estava conversando esses dias de que muitas vezes, quando a gente encontra um animal na situação do árvore, por exemplo, o que a gente consegue é dar uma sobrevida de provavelmente um animal que já teria feito a passagem de forma das piores, angustiante, e sofrendo, e com dor. E isso foi algo que ele não teve. Teve muita gente que comentou também, ah, ele esperou chegar até o Vale da Rainha, e sim, ele esperou chegar, ele esperou ele receber todo o amor, e estar no lugar dele. E isso é muito bonito da gente entender pelas entrelinhas de como que isso aconteceu no momento que tinha que acontecer. Mas a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, porque eu me lembro uma vez em alguma passagem que a gente noticiou nas redes sociais, e uma pessoa comentou, ah, não aguento mais isso, toda hora morre um animal aí. E sim, eles morrem, porque eles chegam ali das piores formas possíveis, né? Quantas vacas a gente resgatou, e que tinha essa mesma condição dele, de erguer ali Natália, e faz fisioterapia, e elas estavam ali lagadas pelo pecuarista, seja de leite ou de carne, há dias. E ele mesmo via aqui, ah, vocês não querem vir aqui? Ah, tem uma vaca aqui. A gente já tirou o bezerro dela, a gente vai aproveitar o bezerro dela, e vocês não querem vir buscar aqui? Ouvi falar que vocês cuidam dos animais. E nessas, os animais que chegam até o santuário, eles estão em condições péssimas, que é claro que a gente tosse, muitas vezes a gente conseguiu reabilitar e dar uma vida nova para esses animais, tem a Lotus, por exemplo, o Nandi, quanto tempo o Nandi viveu, mesmo tendo nascido e tido um problema muito sério de saúde, quantos deles conseguiram chegar até a fase adulta? Mas vários carregam aí sequelas de uma fase de desnutrição, de negligência, de indiferença por parte de pecuarista, que está ligado também nessa questão da crise climática. Quando a gente fala sobre isso, muitas vezes as pessoas já têm uma opinião vinda de contas por aí no Instagram e acham uma grande baboseira quando a gente fala que as enchentes estão acontecendo agora e a gente linka isso à crise climática e à responsabilidade de cada um sobre o que está consumindo, o que está colocando no prato. E as pessoas simplesmente não querem ver porque mexem na zona de conforto de cada um. E, na verdade, se a gente se aprofundar um pouco e se cada um das oito bilhões de pessoas se aprofundasse um pouquinho, aqueles, claro, que têm acesso à informação, porque a gente não está falando aqui de quem não tem acesso à informação, mas se a gente que tem acesso à informação começar a olhar para isso e começar a mudar um pouco as nossas atitudes, catástrofes como o que estão acontecendo e vão piorar, infelizmente, a gente tem alguma chance disso não atingir nossos filhos e nossos netos e a gente mesmo daqui 5, 10 anos, né? Exatamente. Exatamente. E aí, falando a respeito disso, eu também quero colocar aqui porque a gente tem recebido bastante comentário, bastante pergunta no direct a respeito da saúde do Vitor e colocar isso, ou seja, recapitular um pouco o que aconteceu. Porque também para algumas pessoas não ficou muito claro o que aconteceu. Então, primeiro de tudo, o Vitor está bem. Ele está fora de perigo, porém, com muitas dores. Nós estamos em São Paulo nesse momento, na casa da minha mãe, enquanto ele se recupera. Em Cunha, nós temos uma equipe qualificada de pessoas que têm se revezado, aberto mão de folgas, como a doutora Catarina que está lá, o doutor Gabriel que também está lá, o Valber, o seu Romildo. A gente tem pessoas ali responsáveis por uma operação, assim como a gente tem pessoas com uma outra equipe em Camanducaia, na nossa outra operação. Então, enquanto nós estamos aqui, nenhuma dessas operações está em risco. Muito pelo contrário, elas estão cuidadas. E nós aqui temos passado muito do nosso tempo ao telefone. Então, de alguma maneira, a gente continua junto dessas duas operações, mas não fisicamente. No dia da enchente, o que aconteceu foi que quando a água começou a descer, o Vitor estava na fazenda, o doutor Maurício estava na fazenda e também nós tínhamos pessoas da nossa equipe de lida, de manejo na fazenda. Porque essas equipes, elas funcionam 24%, ou seja, não tem feriado, não tem final de semana. Esses mestres animais que precisam de atenção o tempo inteiro. Quando a água começou a descer, o que aconteceu é que naquela fazenda a gente tem também os mestres e bezerros de Cunha, que são mais de 300. E a gente tem aproximadamente 50 mestres bovinos que foram resgatados, inclusive a Mestra Lótus, que a Lari citou há pouco, que foram resgatados na história do Vale da Rainha e que foram transferidos para lá também. À medida que a chuva começou, a água começou, de fato, a cair naquela forma intensa, esses mestres animais subiram a montanha. E da casa onde os meninos estavam nesse momento em função do Mestre Arvou, eles viam que esses mestres bovinos tinham subido a montanha. Ao mesmo tempo, eles viram que numa área reservada, num piquete reservado, onde os mestres bebês estavam, e também a Mestra Maria Padilha, que foi uma invasão ao Vale da Rainha com um bebezinho, naquela área, o que aconteceu? A água vinha e ao contrário das outras Mestras Búfalas, algumas subiram a montanha, mas isso bem para frente, a propriedade é imensa, a gente está falando de 200 alqueires. O que aconteceu é que esses bebezinhos, eles não conseguiam passar, então, à medida que a enxurrada veio, eles ficaram presos na cerca. Então, precisava de uma intervenção para tirá-los de lá. O Dr. Maurício foi pelos bebês, por esses aproximadamente 20, e o Vitor foi pelo bebê da Mestra Maria Padilha, uma Mestra Búfala traumatizada pela indústria do leite. Uma Mestra Búfala que sabe que quando alguém se aproxima do filho dela, se aproxima para tomar o filho dela. E quando isso acontece, daí para frente, ela vai ser abusada, explorada no leite que ela fez para ele, mas que vai ser roubado para a nossa espécie, sem que a gente tenha a menor, a menor necessidade desse leite. Porque a gente pode conseguir esses nutrientes à base de plantas. O que aconteceu naquele momento onde ela fica absolutamente assustada e contando que essa água estava caindo, ou seja, uma situação atípica, e o Vitor chegando no bebê, o que ela faz? Ela vai com a cabeça no Vitor. E ela, lembrando que há cercas, eles presos na cerca, então o Vitor, perto do bebê, estava perto de um morão também, ou seja, de um desses paus de cerca. Quando ela começa a investir nele, o corpo dele é levado contra os morões. Isso acontece por alguns minutos, enquanto isso, o doutor Maurício consegue resgatar os bebês, vê a situação, vai e chama a atenção da Mestra Maria Padilha, ela investe nele, ou seja, uma das pancadas pega diretamente nele, na parte alta de tórax, e a outra, ele se defende no morão, enfim, ela arranca o morão, arranca ele, leva tudo embora. Foi nesse segundo que o Vitor conseguiu sair e depois o doutor Maurício seguindo, ele foi até a casa e aí começa a outra parte do desafio, que foi tirar o Vitor de lá, já que as estradas não da fazenda, deixar isso claro, o que está acontecendo, não está acontecendo na fazenda, na infraestrutura da fazenda. O planeta não tem infraestrutura para o nosso estilo de vida. Isso precisa ficar claro. Então, as estradas não da fazenda, mas do bairro inteiro, inclusive as pontes, foram levadas pela enchente. e com isso a gente não conseguia fazer com que os paramédicos chegassem até lá. Então, esse é um resumo do que aconteceu e nisso tudo, as maiores foram levando a cerca, quem não subiu foi levando a cerca. Os meninos relatam para nós que foi alguma coisa mágica dentro da tragédia, ver como as mestras búfalas, ao contrário de nós, seres humanos, que muitas vezes a gente se esconde no nosso medo, elas enfrentaram essa tempestade. Eu me lembrei muito, Lara, eu não sei se você conhece, eu escutei por aí algo como eu não temo a tempestade, eu sou a própria tempestade. E isso me lembrou muito elas, sabe? Esse lugar onde elas foram e aí o que aconteceu? Os vizinhos notificaram a gente que as mestras búfalas estavam lá depois que a água desceu. Teve um mutirão entre a nossa equipe e pessoas do bairro e no dia seguinte todas elas voltaram para dentro sem nenhum óbito. Nenhuma delas se machucou. O único ser que se machucou foi o Vítor. Então, quero colocar aqui também para que a gente tenha essa clareza do que aconteceu, de como aconteceu e entender o comportamento dessa mãe. Dessa mãe, Mestra Maria Padilha, que absolutamente assustada tenta fazer alguma coisa para que não levem o filho dela. Porque eu entendo, dentro do trauma era a única coisa que ela conseguia pensar. E depois disso, o doutor Maurício se viu, porque ela foi na água e ela levou a cerca e o bebezinho foi atrás dela. O bebezinho foi nadando atrás dela. E isso foi muito mágico de novo dentro da tragédia ver como elas têm realmente uma familiaridade. Elas são familiarizadas com a água e isso certamente salvou. Os outros que não têm essa familiaridade souberam para onde ir e subiram as montanhas. Então, outra vez, a gente não teve nenhum óbito e nenhum ferido além do Vítor que se feriu salvando esse ser. Lari, falei demais e vou passar para você de novo. Eu queria só fazer essa ponte, Pathy, de que é claro que búfalas de brotas estando em evidência, isso vai vir à tona. Então, as pessoas vão ficar sabendo desta enchente e delas nadando ali e subindo a montanha. Mas as pessoas não sabem outros animais, principalmente bovinos que não nadam como búfalas, o que aconteceu em outros lugares em decorrência de enchentes e não ali no bairro, mas em outros lugares que a gente não tem notícia de animais que são explorados e são tidos como números e objetos. Um outro ponto que até a Marcela colocou e você também falou nenhum animal se machucou, nenhum óbito aconteceu, isso também vale para o transporte. Existe uma estatística de acidentes em transporte de bovinos, de suínos, de aves quando eles vão para serem abatidos e ela é uma estatística que não é pequena, é uma porcentagem que não é pequena e acontece e esses animais quando eles sofrem algum tipo de trauma eles não são aptos para consumo, então muita gente já falou na época mesmo do abandono, ah, já devia pegar essas búfalas e dar para um monte de gente que está passando fome e do nosso ponto de vista, não, mas mesmo do ponto de vista de quem regulamenta isso, também não, mas nenhum animal se feriu nesse transporte também, nessas cinco etapas de transporte nenhum animal se feriu, que também não deixava de ser um receio que a gente tinha e um cuidado que a gente teve de fazer quatro, cinco paradas no trajeto e ver se estava todo mundo bem, se estava todo mundo acomodado, o árvon no último deles que foi sozinho, foram 55 cavalos e o árvon no último transporte, parar e ver como ele estava acomodado, já que a condição dele era um pouco mais delicada e tinha uma fratura ali se solidificando, então até isso eles também foram protegidos, só que isso é noticiado, o que não é noticiado a gente não vê e a responsabilidade nossa também. Correto, Larissa, o que você falou dos outros mestres animais tão verdadeiro, porque eu vou colocar aqui que dentro a gente, o Vitor e eu, quando a gente mudou para a zona rural a gente não tinha esse olhar, então eu vou compartilhar porque de repente outras pessoas não têm esse olhar. Cada propriedade rural que a gente vê é incomum, é incomum, é raridade, é exceção que ela não tenha o que as pessoas chamam de chiqueiro de porcos. E chiqueiro desses mestres porcos é um absurdo falar porque eles são extremamente limpos e parte do que eles sentem de revolta, de estar ali e de repente agredir alguém até, vem por causa da sujeira justamente que é causada pelo manejo, ou seja, o ser humano que não é limpo, não consegue manter aqueles seres higienizados, porque afinal de contas, ou seja, eles nem vêm como seres. Agora, vamos pensar nesses lugares, ou seja, pensar no bairro da Catioca, que com certeza tem muitos desses chiqueiros, muitas dessas casinhas de mestres porcos imundas, todas cercadas, onde o mestre porco nem vê o sol. Vocês conseguem imaginar quantos mestres animais a pecuária perdeu e que a gente não consegue olhar, nem falar, nem saber? Então, como a Laís falou, a gente está em evidência. Agora, se a gente pudesse entrar, passar dos portões, passar das paredes que cercam as propriedades rurais de exploração, a gente ficaria assombrado, não só nesses números de tragédia climática, mas também nos números de seres constantemente explorados, constantemente abatidos, constantemente sofrendo, constantemente se machucados por um sistema de exploração que absolutamente objetifica esses seres. Então, muito bem lembrado, Laura, agradeço por isso, agradeço por pontuar isso. Bom, e dentro disso tudo, então, outra vez, não teve ninguém machucado e a gente tem uma situação agora, a gente tem uma situação que a gente tem uma fazenda que a parte de baixo dela, ela tinha infraestrutura e ela continua tendo infraestrutura no alto, então o Vitor mesmo me apontou isso que o que, como a gente distribuiu esses seres nas montanhas, agora as mestras búfalas, porque elas saíram dessa parte da enxurrada, porque a gente tem mais ou menos aí um mês e meio de chuva, que a gente ainda tem as chuvas, essas águas de março. A fazenda tinha estrutura suficiente para que as cercas do alto tivessem mantidas, as que não foram mantidas, a gente conseguiu refazer, mas todas as de baixo a gente basicamente perdeu. As cercas foram levar os morões de cerca, não só os arames, a gente está falando de quilômetros de cerca. A gente vai precisar refazer tudo isso, porque só a parte alta da fazenda não vai suportar no pasto que esses seres fiquem comendo do pasto inteiro de uma área reservada. Então, a gente vai precisar outra vez colocar, dimensionar essa área toda com o revezamento de pasto apropriado. Para isso, a gente vai precisar de apoio financeiro para refazer essas cercas e não só as cercas, também a estrada. A estrada foi inteira, os morros caíram, não só na fazenda, a estrada do bairro inteiro, são 25 quilômetros de estrada no bairro e a gente acredita no mutirão, a gente acredita na prefeitura, mas a gente também acredita que a gente vai ter que desembolsar alguma coisa. Então, ou seja, deixar isso claro aqui, porque os mestres animais, tudo certo com eles. Vítor se recuperando e agora a gente tem uma questão na infra que embora a infra vá segurar nesses dois meses, depois disso a gente já precisa começar o revisamento de pasto de novo, precisa falar outra vez, ou seja, a gente não pode manter esses seres à base de coxo. comprando comida para eles. No caso de brotas e que o santuário assumiu. Então, tem esses animais e tem a operação em Camanducaia também, que muitos voluntários e pessoas que já participaram de vivências foram até Camanducaia, tem animais ali numa ala especial que também precisam de cuidados. Então, Pathy, eu acho que é isso, é lembrar as pessoas de que vai além de brotas, de que é um trabalho feito sem recursos de governo, de Estado, é com a ajuda das pessoas mesmo, tem o svr.org.br barra apoio mensal se as pessoas quiserem se tornar doadores recorrentes aí com 20, 30, 40 reais que seja e ajudar esse trabalho a continuar acontecendo, porque agora, mais do que nunca, são mais vidas que estão ali sendo mantidas e sendo cuidadas e para quem puder fazer um comparativo que tem um cachorrinho em casa, o quanto isso é despendioso, o quanto isso demanda cuidado e ali os animais são tratados como os cachorrinhos que a gente tem em casa, não existe o especismo, então toda vida ali é tratada como uma vida que deve ser mantida, que deve ser cuidada e deve ser respeitada. Correto. E, Lari, eu também quero colocar que o Vitor está comentando nessa conta do Bezerro de Cunha e a gente teve também momentos onde a gente percebeu que a gente precisa de mais maquinário, a gente já tem um trator, então é importante colocar isso, já existe um trator na fazenda, porém nós precisamos de um trator mais potente. Esse trator tem o valor estratosférico de 200 mil reais, é um trator traçado com concha. Enquanto a gente não tem para arrumar estrada, a gente vai precisar alugar. Quando a gente fala do aluguel dessas máquinas, a gente muitas vezes está falando em torno de 150 reais era reto em Camanducá. Eu não sei como que está esse valor em Cunha e eu não sei se a prefeitura vai ajudar até um certo ponto, mas o que eu estou dizendo aqui é que só para a gente ter uma noção do que significa uma hora e 150 reais. E aí, além disso, a gente tem que pensar que não é uma hora de serviço. A gente está falando em 48 horas de serviço, em uma semana de serviço, a gente está falando de muitas horas de serviço. Então, enquanto a gente não conserta cercas, mesmo assim, a gente precisa consertar as estradas, porque a gente precisa ainda receber sal, a gente ainda precisa chegar e sair funcionário, a gente, enfim, é realmente, é muita coisa que tem nesse momento acontecendo. Lari, finalmente, eu quero colocar aqui em termos de infra, a gente também, muitas pessoas pedem informações a respeito da Mestre Storm, e eu acho que isso também casa um pouco com a história que a gente está falando de infraestrutura. A gente tem quatro mestras búfalas que estão em hospital nesse momento. Já estavam quando a gente assumiu dentro daquele prazo judicial e continuaram, porque a prioridade era tirar as que estavam na fazenda, porque era o prazo judicial que nós tínhamos. Fora isso, essas quatro do hospital precisam de infraestrutura, ou seja, precisam de casinhas para elas e precisam de uma área reservada para elas. Hoje são quatro e para ajudar dentro dos desafios todos que vivemos hoje, elas não podem ser transportadas em um único caminhão, que seria o valor de sete mil reais aproximadamente, porque elas estão perto daquele lugar de brota. Então vamos colocar sete mil reais, que é uma referência que a gente tinha por caminhão, e lembrando que o valor de transporte total de brotas fechou em duzentos e dez mil reais, só para transportar. Em falar de custo de operação, de veterinários, de pessoal, de farmácia, de... Então a gente está falando de muita coisa e precisa de novo de muito apoio. Para que elas possam fazer estrasado, a gente precisa da estrada, a gente precisa acertar a conta no hospital, a gente precisa das casinhas. A gente está falando da Mestre Storm, Emília, Olivia e Joaquim. São esses? São esses. Então são esses quatro que a gente está falando. Vou passar a voz para a Lari, porque eu tenho falado muito por aqui, não sei se você quer complementar alguma coisa. Então muita gente, acho que desde novembro, quando a gente chegou em Brotas novamente, muita gente perguntou da Storm e a gente foi se atualizar a ela conforme a gente conseguia, porque a demanda de trabalho em Brotas era muito grande. Então organizar, arrecadar valor para o transporte, lidar com esse prazo, que era um prazo curto, três meses, não é um prazo longo para tirar tantos animais de lá para os dois santuários. Então agora, passado um tempo ali em Brotas, a gente conseguiu se atualizar sobre isso e agora finalmente, com a chegada do árvore, dos cavalos, todo mundo acomodado, o prazo zerado da justiça, tudo feito conforme foi colocado nos papéis com a justiça, Ministério Público, agora sim a gente precisa levá-los para o santuário também. O que vai ser feito num momento onde tiver segurança para que eles cheguem, ou seja, em relação à estrada, em relação às chuvas, e daí, posteriormente, a gente vai atualizar todo mundo, porque assim, o que chegava de mensagem e ainda chega de mensagem perguntando da Storm, e naquele primeiro momento a gente não tinha nem como passar essa atualização, mas sabendo que ela está bem, está de alta, e os outros três animais também estão de alta, a gente vai poder atualizar todo mundo assim que eles chegarem no Vale da Rainha. Então, ajudem para que isso aconteça também. Mas, se você puder colocar o endereço para a gente fixar do apoio mensal ou o apoio mensal com o CNPJ para quem quiser fazer uma doação pontual, porque são várias urgências, e a conta mensal, que acho que a Kenya colocou ali atrás, então tem a conta de Camanducaia, tem a conta de Cunha, tem essas coisas pontuais que precisam ser arrecadadas, e se você não, por alguma maneira, você não conseguir ajudar financeiramente, pense que contatos você tem que de repente possam auxiliar empresas ou pessoas que possam fazer uma ponte para que a gente consiga parcerias para que isso se torne mais viável também. É uma outra forma de estar colaborando. Sim, sim, essa é uma outra forma, hoje teve aula, inclusive teve um estudo do Mahabharata, então quem quiser também pode participar dos estudos, eu estou com uma camiseta aqui que o meu professor de yoga, o Lucas, desenvolveu em parceria com o Hanuman, arte para que fosse revertida a parte para o Vale da Rainha, parte do lucro para o Vale da Rainha, fora isso a gente tem camisetas surgindo, então o que, fiquem atentos porque tem várias formas de a gente conseguir unido, conseguir vencer esse momento. E aí uma outra mensagem que chega muito para nós, bom, para fechar o assunto da Storm, ela está linda, a gente recebeu um vídeo do hospital, depois a gente vai postar, só que ele está embaixo, mas a gente vai ver como editar esses vídeos para que eles fiquem em alguma qualidade maior, mas ela está uma graça, e ela é miudinha, ela é menor, enfim, está uma graça, está linda, está linda, está feliz, está tratada, está cuidada, gordinha, exatamente. Tem uma delas que por causa das sequelas, o professor que falou com a gente explicou que ela tem um pouco de dificuldade engordando, e a gente lida com isso, ou seja, porque o que eles passaram é algo que para o organismo, para ele se recuperar, são traumas, são sequelas, e a gente vai ter com muita paciência com cada um deles, necessidades especiais. E pela desnutrição eles também não cresceram, não é só a questão de engordar, eles ficaram menores do que um búfalo ficaria nessa idade. Exatamente, exatamente. Então, tem tudo isso, isso tem uma que claudica, exatamente, Cleiton, então tem tudo isso que a gente precisa olhar com cuidado. Bom, quero colocar aqui também que uma outra mensagem que a gente recebe frequentemente é que se a gente sabe que o agronegócio ataca a gente, é muito recorrente que isso aconteça. então eu quero colocar aqui para vocês que sim, a gente sabe e a gente vê isso absolutamente natural. Porque afinal de contas eles estão... né, Pathy? Não, não é. Se você quiser colocar mais alguma coisa, não sei. Não, é desde, bom, eu sou voluntária desde 2018, então é recorrente e natural que eles ataquem um trabalho que de certa forma incomoda no que eles entendem como correto e deixo para você falar, mas assim, eu recebo muitas mensagens ah, estão publicando isso, olha aqui, olha aqui e na verdade eu aprendi isso muito lá atrás de uma pessoa que eu gosto muito de que é se você parar para olhar você deixa de fazer o que você precisa fazer nesse momento por esses animais. Então é uma energia mal gasta e para a gente faz mal, sabe? Então todo mundo que de alguma forma se incomoda com o que falam e vocês sabem que é inverídico, passa batido, vamos continuar o nosso trabalho porque os animais estão precisando disso. Exatamente, Laura, exatamente. Então aqui rapidamente sobre a camiseta eu vou colocar depois na legenda da live o Bruno perguntando sim, as Mestras Búfalos estão com a Mestra Chacrona, Mestra Ayahuasca e Mestra Lakota e também a Mestra Salubá e a Sol, exatamente. Então estão por aqui, acho que foram essas as perguntas e no link para essa camiseta depois eu vou deixar também pode ser comprado de fora, daí tem todas as instruções. Enfim, e dentro disso que a gente está falando dos ataques, então colocar aqui sim a gente sabe e como a Lari falou, a gente precisa, realmente, é tanta demanda que a gente precisa concentrar, canalizar a nossa energia para onde realmente o resultado precisa aparecer. o resultado precisa aparecer no tratamento deles, no resgate deles e também no resgate da nossa consciência. Então a conscientização, o resgate, o tratamento dos mestres animais, esse é o foco que a gente dá para as nossas atividades. É óbvio que a gente tem uma equipe jurídica, porque uma operação desse tamanho não consegue se ver livre de uma equipe jurídica. E a gente é muito grata pela doutora Eveline e por cada um que faz parte dessa equipe, inclusive como voluntário, porque esses assuntos, as nossas respostas são judiciais. As nossas respostas são jurídicas. E a gente pode continuar por aqui desenvolvendo um trabalho que inclusive desmonta essa pecuária, já que ela é a causa de tudo isso que a gente vê de sofrimento e de crueldade. Agora, ainda que ela seja a causa, ela é a causa por causa da demanda que ela atende. E aí é a hora que a gente convoca cada um de vocês a repensar os hábitos. Inclusive, falando a respeito disso, a gente tem falado, tem algumas pessoas que falam, ajuda na transição. Aí eu gostaria, Lari, que você falasse um pouco do site da SVB e dos programas que vocês têm para que a gente possa também orientar essas pessoas que estão nessa transição. E a gente também vai estar fazendo outras lives com a Ana, muito querida, e também com a Dani, que são duas nutricionistas amadas do Círculo. Mas, ou seja, virtualmente, a gente já pode agora procurar apoio. Larissa, poderia falar um pouco disso? Posso. E só puxando aqui, a Marilda perguntou como se tornar uma apoiadora mensal. Não dá para clicar agora no que está fixado aqui pela Marta, mas tem no link da bio do santuário, Marilda. Então, quando você termina essa live, você vê lá o linkzinho que tem no perfil do santuário. E tem ali a página de doação. Tem o site do Vale da Rainha e tem também a parte de apoio mensal e a parte de doação onde tem o PIX ou a opção de você pegar ali um valor, 40, 30. É tudo muito simbólico. Então, tem ali os cachorros, tem os gatos, tem os ovinos, os caprinos, tem as búfalas e cada um tem um valor ali, mas você pode ajudar com qualquer um deles que você vai estar ajudando todos eles. sobre transição, bom, vou aproveitar que hoje é domingo e amanhã, daqui a pouco é segunda sem carne. Então, lembrar todo mundo que está aqui. Eu comecei pela segunda sem carne. Então, lá atrás, eu me tornei voluntária de uma ONG que resgatava pets e já tinha duas voluntárias ali que eram veganas e a gente não entendia muito bem essa questão, né, de, peraí, como assim? Eu não posso vender esfirra de frango para custear o resgate de um cachorro e aquilo começou a fazer sentido para mim e eu vi na época, não trabalhava na SVB, hoje eu trabalho na SVB, na Sociedade Vegetariana Brasileira, essa campanha, que é uma campanha encabeçada pelo Paul McCartney fora do Brasil e no Brasil pela Sociedade Vegetariana, que é a segunda sem carne. Então, se você tem alguma dificuldade, você quer dar um primeiro passo, é para isso que essa campanha serve. Muitas vezes, eu virar para alguém aqui e falar, você tem que virar vegano amanhã, você tem que tirar ovo, leite, carne, queijo, dou as suas roupas de couro e não vai surtir a iniciativa da pessoa porque parece muito difícil. Mas, de repente, você dando um primeiro passo, falando, amanhã eu consigo, amanhã eu vou tentar. A segunda sem carne no Brasil, ela é uma campanha vegana, então não é estimulado o consumo de laticínios, de ovos. Você tira todo tipo de carne, todo tipo de derivado animal. Tenta e para mim, pelo menos, quando eu cheguei no final daquela terça-feira, que não foi uma segunda, foi muito fácil. Eu entendi que, por eles, valia a pena. Então, tenha o seu propósito. E, além disso, no site da SVB, que é o svb.org.br, a gente tem, acho que, mais de 20 e-books gratuitos. Então, tem e-book de receita só de café da manhã, tem e-book de receita só de sobremesa, tem um e-book muito bom ali chamado Comendo o Planeta. Ele tem mais de 70 referências científicas sobre a questão dos impactos ambientais do consumo de carne, os impactos negativos do consumo de carne no meio ambiente. Então, é exatamente isso que a gente está falando tem no Comendo o Planeta. Ele é um livro bem denso, bem técnico, para quem quiser saber mais. Tem também um e-book que fala sobre materno-infantil. Então, tem fases da vida que, às vezes, a pessoa pode, não sei se a Tati está aqui ainda, a Tati é Nutri, fases da vida que a pessoa pode se sentir, ah, meu Deus, mas eu tenho um filho pequeno, será que eu posso? Hoje, a gente tem embasamento para tudo isso. Então, sim, você pode, mas é claro, como todo tipo de alimentação, e não só alimentação vegetariana e vegana, mas a unívora também, todo mundo deveria buscar um acompanhamento ou um mínimo de informação para a gente não sair comendo fast food todo dia. Então, é a mesma coisa que acontece com a alimentação vegana e vegetariana, é a gente ir atrás daquilo que vai suprir as nossas necessidades. Pode parecer difícil para muitas pessoas, mas é questão de sair um pouco da nossa zona de conforto. Comprar alimentos mais naturais, mais in natura, vai ser mais barato para o seu bolso, vai proteger os animais, vai fazer essa demanda por produtos de origem animal gradativamente diminuir, porque a gente não está falando aqui de vocês querem acabar com o emprego, de todo mundo que está... Não é assim que o mundo funciona, o mundo não vai virar vegano amanhã, mas aos poucos, como várias coisas aconteceram no nosso mundo que a gente não achava que eram morais ou legais e foram transicionando, a gente também pode fazer essa transição por eles, pelos animais e pelo planeta que a gente vive. A gente não está falando sobre o Santuário Vale da Rainha ou os voluntários do Santuário Vale da Rainha, a gente está falando sobre seus filhos, a gente está falando sobre seus netos, sobre a sua família. Então, se você sair um pouquinho desse mundo egocêntrico de que a gente só está pensando na gente, daqui a pouco eu vou morrer mesmo, não vou ver nada daqui, a gente precisa enxergar um pouquinho mais além, tirar essa venda dos olhos e fazer um pouco dessa mudança, parte dessa mudança. Exato. E quando a gente fala sobre essas enchentes, quando a gente fala sobre aonde a gente visita dentro da gente, quando a gente viu o sofrimento de todas aquelas centenas de mestras búfalas, é inevitável. A gente olha para a gente e diz como que isso muda, como que isso pode ser evitado, como que uma tragédia dessa não acontece de novo. E aí, se a gente verdadeiramente começar a caminhar esse caminho e como a Lari falou, às vezes, de uma forma despretenciosa, de fazer isso uma vez por semana e daí você cresce para duas e daí quando você não está nem vendo, a coisa já mudou na tua vida. Então, eu deixo aqui realmente porque para a gente trabalhando dentro do ativismo, nesse serviço, é óbvio que a gente se alegra por cada mestre animal que foi salvo. Mas, a gente também não esquece de todos que a gente não consegue sequer ver o rosto. Seres que, como mestre árvore, se ele não tivesse tido esse desfecho nos últimos três meses, estariam esquecidos, agonizando, ocultos, invisíveis. Seres que, na menor oportunidade que a gente tem, a gente aprende a amar loucamente. Não é assim? Porque quem se relacionou com o mestre árvore, eu tenho certeza que se emocionou na passagem dele. Então, não precisa de muito para a gente amar. A gente, o nosso coração, embora a nossa humanidade protagonize ações vergonhosas, o coração do ser humano ainda tem a capacidade de amar. E a gente vê isso facilmente nas pessoas se emocionando, nas pessoas falando como elas foram convidadas para essa mudança, nas pessoas se tornando ativistas, nas pessoas se tornando voluntárias, nas pessoas... Então, essa esperança que a gente tem que nutrir na gente, o coração do ser humano ainda tem muito amor para dar. O que a gente precisa muitas vezes é só de uma oportunidade para esse amor surgir. E aqui, quando a gente fala desse sofrimento de maneira geral, que outra oportunidade tão linda dentro de todo o feio que é a situação, que outra oportunidade tão linda a gente tem no momento do que ver esses seres e realizar o quanto a gente é capaz de amá-los. E aí, então, percorrer essa senda de mudança, de transformação pessoal. E se você já fez sua transformação pessoal, inspire outros. Algumas vezes, e gostaria que a Lari falasse um pouco disso, algumas vezes, a gente, na nossa ânsia de querer que esse mundo acorde vegano, a gente não aproxima pessoas. A gente afasta pessoas. Então, eu quero deixar aqui também para a gente lembrar disso. A gente não pode, não é sobre a gente. Tudo bem que a gente pode se irritar, que a gente está vendo o mundo acabar e a gente queria que todo mundo estivesse olhando para isso e as pessoas não estão olhando, mas só para a gente agir com muita atenção para sempre a gente aproximar pessoas do movimento. E, às vezes, essa aproximação vai ser que a pessoa vai reduzir. E parabéns, tem uma semente ali. E talvez, vai ser de um outro jeito, e talvez, e talvez, e talvez, mas continua incentivando mudança. Lari, passo para você. Até porque, se a gente ficar baseando a nossa mudança no ser humano, a gente vai se decepcionar todas as vezes. Tem uma mensagem, tem um comentário, uma crítica, na verdade, no post da passagem do Mestre Árvore. E uma pessoa estava falando ali que ele devia estar na água. Não sei se faltou acompanhar um pouco, enfim. E daí, várias pessoas começaram a comentar, defender o santuário, de, olha, a situação dele foi assim, ele foi encontrado com a fratura no fêmur e no quadril, então ele estava num hospital montado para ele. E a pessoa virou, falou assim, é por causa de vocês que dá vontade de desistir da causa animal. E esse é o jeito errado, porque você tem que estar na causa animal por eles, e não pelas pessoas. Quanta crítica a gente já recebeu, eu sou vegetariana desde 2012, 13, vegano desde 2015, quantas vezes alguém já me decepcionou e eu ia olhar para trás e falar assim, não, me pediram para mostrar ele aqui, não, não vale a pena, não vale a pena por eles, eu vou desistir porque fulana me tratou mal. A gente vai desistir de muita coisa na nossa vida se a gente ficar esperando que os outros concordem e tratem a gente bem, não é mesmo? É um exercício. Então, é tentar ao máximo ter um propósito de continuar, porque o propósito pelos animais é o que vai fazer você permanecer nesse caminho. E se alguém te pedir ajuda, seja ela qual for, não aponta o dedo, acolhe. Isso é uma coisa, uma prerrogativa que a gente tem na SVB o tempo todo, é acolher as pessoas. Então, eu não sou vegetariana, eu posso fazer parte, posso ir no piquenique que vocês organizaram, posso ir no VegFest, deve, porque a gente quer que essas pessoas, quem vai mudar o mundo hoje não são os veganos, são as pessoas que ainda não são e que de alguma forma vão transicionar a isso. E eu queria trazer também, Pathy, para a gente não deixar acontecer histórias igual árvou ou carequinha para se emocionar e fazer essa transição. E eu sei que esse storytelling e essa emoção gerada faz as pessoas mudarem e é maravilhoso que essas pessoas mudem. Tem o Clayton aqui, se ele ainda estiver por aqui, que mudou por causa da carequinha e virou vegano por causa da carequinha. Mas a gente tem hoje um dado no Brasil, se vocês entrarem hoje no site do IBGE, eles têm um dado trimestral de abate. Então, a cada trimestre é atualizado esse dado e ele cresce, infelizmente. E se você juntar ali os abates bovinos, suínos, de frangos, dá um número, se você colocar isso em segundos, de um boi, um porco e por volta de 180 frangos abatidos para consumo no Brasil de maneira legal. A gente não está falando de abatedouro clandestino, que são muitos. Muitos. E vivendo em área rural, você sabe melhor do que qualquer pessoa o quanto tem. Muito. E a gente não está falando de animais aquáticos também, que não dá para mensurar em número, mas sim em peso, porque você não consegue colocar em número. Então, isso é um dado que a gente tem no site do IBGE para todo mundo olhar ali. Assim como, esses dias, eu publiquei com a SVB sobre a tritura dos pintinhos machos, que são milhões. Milhões ou bilhões, eu não lembro agora, tem o dado. Isso é dado da Embrapa. Então, não tem como você contestar os dados que vêm de IBGE, que vêm de Embrapa. A gente precisa abrir os olhos e falar, isso é real. E como que eu estou colaborando para isso acontecer? São vidas, são bebês. O que a gente pode fazer para isso? Daí, novamente, fica aqui a sugestão, todo o material gratuito que tem na SVB. Tem, inclusive, também um cardápio. A Tati participou da elaboração desse cardápio como nutre, vegana, entre outras pessoas e chefes de cozinha veganos também. Ele é totalmente gratuito. São 14 dias de alimentação elaborada por nutricionistas, receitas testadas, tem o QR Code com a receita para você fazer. Por volta de 70 reais, você gasta na semana com quatro refeições diárias. Então, não dá para falar que é caro, não dá para falar que não é saudável e não dá para falar que não é acessível a nível de você encontrar na sua cidade, porque são alimentos que você encontra no hortifrute. Então, basta você ter essa visão de eu quero, ter esse impulso de eu quero fazer a diferença, eu quero fazer alguma coisa, entra lá, baixa, svb.org.br barra cardápio. Esse é o endereço. Depois, se alguém precisar, eu mando esses endereços, me manda um direct que eu envio também. Mas faz alguma coisa. Seja de onde você começar, faz alguma coisa. Que lindo, Lari. E a Marta pedindo aqui, parece que tem alguma coisa de abril, enfim. Sim, a gente tem uma campanha que é o quarto ano que a gente vai entrar e esse ano a gente vai entrar com um pouco mais de ênfase, que é o Abril Vegano. Então, logo vai ter mais informações para vocês acompanharem, mas também é um convite, assim como o Veganuary, que é uma campanha no mundo todo que convida você em janeiro a experimentar o veganismo. O Abril Vegano, ele também vem com uma proposta um pouquinho diferente, mas para você ter essas facilidades, é pegar na mão mesmo, sabe? Então, te dou minha mão aqui e vou com você caminhando, abrir o todo para ver qual é a tua dificuldade, o que você precisa de ajuda. Que lindo, Lari. Que lindo. Então, eu espero realmente que quem está envolvido em tudo isso e as Mestras Búpulas foram veículos muito fortes para a transformação do mundo e para trazer assuntos importantes à tona, como agora a questão da crise climática, eu espero realmente que as pessoas possam se inspirar em vez de se entristecer. A tristeza, ela é um convite, porque sem dúvida o que a gente está vendo é muito triste. Agora, é mais triste ainda a gente correr para o abismo. Se a gente conseguir enxergar tudo isso, a gente consegue mudar o rumo e de repente não cair nesse abismo. Agora, se a gente cegamente, loucamente, continuar correndo, sem mudar nada, esperando que alguma coisa seja diferente, aí sim é triste. aí é uma tristeza que perpetua. A tristeza que a gente tem hoje, ela pode ser mudada, a gente ainda tem chance. A Lari comentou dos Mestres Pintinhos, o que a gente faz de maneira geral com crianças e mães é de acabar com qualquer senso, é de querer se envergonhar, sabe? De se envergonhar à frente, não só a essa geração, a qualquer geração, ao mundo, ao mistério, é vontade de andar com a cabeça na terra, o que a gente faz especialmente na indústria com crianças e com bebês. É muito triste. Quero colocar aqui também que uma outra forma de ajudar e por pouco me escapa e a Lari colocou que bom, Lari, que você colocou aqui também. Foi a Marcela que lembrou a gente que é muita coisa aqui. Exato, exatamente. Estamos aqui tendo algumas questões em lembrar tudo o que está acontecendo. Essa live podia ser facilmente seis horas, uma por assunto. Exatamente, exatamente. Então, a Genvi tem agora nesse momento uma campanha acontecendo que basicamente você se inscrevendo em um dos programas dela, você automaticamente doa o dólar da Genvi para as Mestras Búfalas. Não é você que doa, ou seja, você faz a Genvi doar um dólar para as Mestras Búfalas. Então, eu coloco aqui e se você já fez isso, por amor, compartilhe no teu círculo. Compartilhe no teu círculo não só pela doação da Mestra Búfala, mas como a Lari está falando desses programas, às vezes, alguém, alguém está precisando dessa informação para fazer ou para começar a transição. Então, a gente precisa trabalhar incansavelmente. Quero colocar aqui também que embora a Lari, eu, a Marta interagindo bastante por aqui, tem outras pessoas da nossa equipe, o próprio Vitor está aqui também como guardião do Vale da Rainha comentando algumas vezes e às vezes a gente olha tudo isso que está acontecendo, a doutora Eveline aqui à frente do nosso departamento jurídico entrou, a gente já falou dela na live. Enfim, às vezes a gente olha e diz essas pessoas, está tudo bem com elas, está tudo em ordem. E eu quero lembrar vocês e lembro disso especialmente pelo comentário que a Lari citou no post do Mestre Árvon, eu quero lembrar vocês que a gente aqui praticando essa força e essa potência para servir tem sangue correndo nas nossas veias e tem lágrimas vertendo dos nossos olhos. A gente simplesmente não se detém. Então, quando a gente olha para esse serviço como um todo, lembra que não é que a gente está em algum lugar diferenciado que a gente não sangra e não chora mais. A gente muitas vezes está trabalhando sangrando e chorando. Então, se você hoje sangra e chora por Mestres Animais, eu quero convidar você ainda assim trabalhar e servi-los e não se fechar no teu sofrimento e na tua dor achando que o mundo não tem mais salvação. não tem mais salvação se você não fizer alguma coisa. Não tem mais salvação se a gente desistir. Agora, enquanto a gente conseguir superar nossa própria lágrima para cercar a lágrima que está no irmão, seja ele um mestre animal, uma pessoa, uma mestre árvore, a gente ainda tem uma esperança. Enquanto a gente conseguir deter, estancar o nosso próprio sangue para acudir o ferimento do irmão, seja ele quem for, ainda tem chance. agora quando a gente se entregar para a nossa tristeza, quando a gente simplesmente pensar que não tem força, quando a gente... Aí as coisas terminam. Então, quero deixar essa mensagem aqui pedindo para vocês que estão ouvindo, lutem. Lutem dentro de vocês para percorrer essa senda, lutem para inspirar outros, lutem, porque depende de nós. Lari, eu quero perguntar se você tem mais alguma coisa para falar. Mais coisas a gente tem para falar, ou seja, mas é que tanta informação nessa live para as pessoas digerirem tudo isso. Não, eu queria só enfatizar essa frase que a Eveline colocou aqui. Às vezes a gente acha difícil, às vezes dói, às vezes a gente sangra, mas se está difícil para a gente, imagina para cada um deles o que eles estão passando e principalmente esses que a gente não vê. Então, hoje a gente está lamentando pelo árvore, mas tem muito mais coisa acontecendo que a gente não está vendo ainda e a gente precisa de alguma maneira se abrir para isso e que esses sem-nome eles também ganhem um espaço do nosso respeito, sabe? É isso, Pathy. Graças, querida. Bom, finalizando, a Mar lembrou de um outro assunto que são as vivências. Não acaba. Não vamos trazer a Marcia. Marcia tem que vir aqui, gente. Ah, exatamente. A Marcia tem que estar aqui participando. Já está, né? Está de pijama agora. Mas, enfim, ela comentou das vivências. A gente tinha uma vivência de yoga pelo meu professor, o mesmo que idealizou essa camiseta, o Lucas, marcada agora para abril. Isso foi remanejado para o final de agosto por várias razões diferentes. Quero colocar aqui que a gente tem uma ideia de fazer uma vivência em Camanducaia e não uma vivência em Cunha, mas isso ainda está em desenvolvimento porque a gente precisa continuar o trabalho de conscientização. Mas a gente entende também que a gente tem essa prioridade de tê-los a salvo. Então, provavelmente, o Vitor se recuperando ou a gente vai fazer isso junto e junto com a equipe lembrando que a gente tem uma equipe muito grande, muito bonita e isso também sempre faz um carinho no meu coração. Então, de algum jeito, fiquem atentos porque com tudo isso que aconteceu nas últimas duas semanas a gente mudou as datas. Mas a partir de abril, de fato, ou seja, passando esse março, essas águas de março, a gente vai retomar as vivências. A ideia que possa ter alguma coisa em Cunha, sim, e que tenha também alguma coisa em Camanducaia. Então, por amor, sigam e com certeza a gente vai estar junto. A Nath, inclusive, que eu falei com ela hoje que mudou a data do retiro e espero te receber em agosto. Nath, você e tuas filhas. Então, é isso. Lari, tem mais alguma coisa para falar de tudo? Tem, porque a Marcela não para, ficar aqui, mas duas coisas. Qual que é? A gente vai comemorar o aniversário do Vitor duas vezes esse ano, é isso? Isso. Por falar em vivências e etc. Só mais uma coisa. Muita gente, acho que foi no último transporte que a gente publicou, é, o do Arvo. Muita gente falou que isso deveria virar um filme. Vocês deviam fazer um filme. Vocês deviam fazer um filme. Está sendo feito. A gente tem previsão de lançamento sobre isso. Ele é um filme que a ideia é atingir globalmente. Então, ele está sendo feito em inglês e vai ter legendas em português. Para levar esse caso ainda para mais pessoas do que Orphans do Leite levou, que a gente lançou em abril de 2022. Para quem não assistiu, Orphans do Leite ponto com ponto BR. É um filme de 13 minutos só que não tem imagens fortes sobre o caso das búfalas de brotas. E agora vem esse filme que é chamado 90 dias em português, 90 days. E ele vai ser lançado no final de maio, meio final de maio. E a gente vai colocar as informações aqui. Quem quiser seguir é arroba 90 dias em inglês, 90 days, 90 é o numeral, para saber mais de bastidores, enfim, do que está sendo feito ali. Esse filme tem apoio da Gen V, tem apoio da Sociedade Vegetariana também. Lindo. Graças, Lari. E graças, Mar, também, que está aqui no... Agora chega, Marcela. Chega. Mar trabalhando loucamente nos bastidores, na vida cotidiana e na live. Ah, eu errei o nome do... Não é 90... Não é só 90 dias. É 90 days filme. Assim, ó. Assim, gente. Depois vocês seguem lá. Agora acabou. Vamos terminar logo, Pat. Faz o mantra, porque ela vai vir com alguma coisa. Eu vou fechar o olho aqui para não ler o que a Marcela vai escrever. Ela está no script, na próxima a gente coloca a Mar na live também. Ótimo, gente. A gente só tem gratidão por cada um de vocês, por quem está aqui ao vivo com a gente, por quem ainda vai ouvir tudo isso gravado, pelas pessoas que estão fazendo realmente a diferença na vida de mestres animais. E como a Lari falou, isso é muito maior que o Vale da Rainha, porque o que a gente enfrenta com eles é algo que não é regional, não é algo que é particular, é simplesmente no mundo inteiro. Ou seja, encarnar como mestre animal hoje é algo absolutamente difícil e quem está fazendo a diferença na vida deles é cada pessoa que começa a enxergá-los. Então, a gente é muito grato por cada um de vocês que começa a vê-los, começa a ver esse meio ambiente, essa mãe, essa força de feminino, zelar por tudo isso. E também o sofrimento dos seres humanos, que a gente sabe que também precisa ser endereçado. Esse já com um pouco mais de dificuldade do que o de mestres animais, já que a gente tem tantas coraças e tantas mentiras e hipocrisia que contamos para nós. Então, dentro disso tudo ainda, o nosso incentivo pela mudança de cada um, nosso agradecimento por cada um de vocês. Lari, eu te agradeço pessoalmente pela amizade, pela parceria, pelo apoio, pelas ligações. Teve um... No momento que eu conversei com o Vítor, logo depois eu liguei para a Lari e falei Lari, me ajuda a pensar como a gente tirou o Vítor da vida. E a gente não tinha a menor ideia, mas me ajuda a pensar, né? Nenhuma, nenhuma ideia. Falei, Lari, desculpa te ligar no meio de um domingo. Então, eu agradeço, Lari, por essa amizade, agradeço por estar junto. Agradeço a cada um de vocês. É muito bonito ver como... Ah, que bom! A Marta comentando que está chegando no final de março. Então, é muito bonito ver como o vínculo entre nós vai realmente se fortalecendo e a gente ganha força para continuar no serviço. Deixo esse agradecimento aqui por cada um, por cada uma, em você em especial, Lari, a Mari, cada um que faz parte da nossa equipe C, que faz parte do nosso círculo de amigos e pessoas que a gente não conhece, mas tem muito carinho por vocês de novo enxergarem Mestres Animais. Fazer um mantra, então, antes que a gente lembre de algum outro assunto. Agradecer aqui grandemente essa força que toma conta da gente e que não deixa a gente desistir. Pedir para que essa força continue sendo irradiada para cada um dos seres, inclusive Mestre Simba. bem-vindo, Mestre Simba. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Nossa, agradecimento. Grande beijo, Lari. Beijo, gente. Ele latiu. Eu coloquei no mudo aqui porque ele latiu na hora. Beijo, gente. Obrigada.